Meu Amor Olha para o céu Para veres a cor dos olhos Que ao nasceres Deus te deu Olha bem longe e verás Como a longe se confundem As cores do mar e do céu Olha bem longe e verás Como a longe se confundem As cores do mar e do céu Oh meu pobre coração Onde tudo é escuridão Só me resta um olhar teu Gostava de ser ceguinha Guiada na vida minha Pelos olhos que Deus te deu Gostava de ser ceguinha Guiada na vida minha Pelos olhos que Deus te deu Fui numa parece ao Senhor A minha vida de pôr-lhe Aos pés da Sagrada Cruz Lava a minha vida, Deus Se me desce os olhos teus Que à minha vida dão luz Lava a minha vida, Deus Se me desce os olhos teus Se me desce os olhos teus E a minha vida dão luz Deus ouviu-me em oração Tão cheia de devoção Tão magoada e sentida Deu-me a luz dos olhos teus Se sou feliz, graças a Deus Tenho luz na minha vida Dê-me a luz dos olhos teus Se sou feliz, graças a Deus Tenho luz na minha vida